Ai, 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 ai... É, onde que eu tô... Ai, minha cabeça... Cezio? Cezio? Onde que eu tô? Cezio? Cezio, está falando o que aí, Cezio? Ai, meu Deus do céu... Por que eu tô fazendo aqui? Tu acha que eu tô aqui porque eu quis, é, meu filho? Porque eu caí aqui, né? Sabe, se levanta aí, se acorda, oxi. Que por que aconteceu assim? Joga, agora você foi jogar no mesmo, à distância do portal pra onde você foi aí, misericórdia. Você está vivo, não sei como. Um peso, eu acho. Não quebrou. Aí, quando ele entra nesse portal, fica se girando, 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 se batendo. É horrível, vixi. Ah, é muito ruim, Igor. Oi, oi, oi. Finalmente, um mundo que eu já dou de cara com comida. Vou pegar uma jujubar dessa aqui, essas balas aqui. Ai, jujubar, eu também quero. Ai, eu também quero. Caraca, é muito doce. Ai, finalmente, um mundo dos sonhos. Ah, que delícia. Finalmente mesmo. Ai, que delícia. Hum, quer um bracinho? Não, tô cheio aqui já. Quer um... Olha aí, uma balinha. Ah, tá bom demais aqui. Ai, muito deliciosa. Um momento de balinha. Gostei, 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 gostei. Toma um pouquinho aí pra você também aí. Ah, pra ficar maior, só faltava... Ai, meu Deus, refrigerante. Ah, refrigerante, nem me fala. Eu também quero refrigerante. Hum, uma coquinha. Ai, meu Deus do céu. Hum, delícia, delícia, delícia. É bom demais, é bom demais. E que mundo é esse? Que mundo deve ser esse? Será que eu vou mudar Coca-Cola com mentos de novo? Não, Coca-Cola com mentos de novo. Creio que não seja, viu? Tenho quase certeza que não. A gente não costuma voltar pro mundo duas vezes. Exportar sempre leva pra gente pra um mundo diferente, que a gente nunca viu outra dimensão. Esse mundo deve ser... Hum... É... Eu não sei que mundo é esse. Eu acho que a galera de casa deve saber, né, Cisio? Será que eles sabem? Eu acho que sim. Eles sempre sabem. Eles sempre acertam. E eu vou perguntar pro pessoal de casa, né? Qual... Qual... Que mundo é esse aqui, né? Qual deve ser, né, Cisio? Pergunta aí, vai. Sim, galera. Então, se vocês souberem que mundo é esse aqui, galera, deixa aí o seu like, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, tá certo? E também não se esqueça de comentar qual mundo também. É, comenta aí. E também se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, né, Cisio? Sim, galera. Se inscreva aí. Meta de 120 likes, né? 120 likes. 120 likes, é isso aí. E vamos explorar um pouco esse mundo, né? Pra ver o que tem nesse mundo. Tá dançando o quê? Funga la conga? Não é que eu tô com palma aqui no joelho. Daquela hora que eu caí na escada e bati o joelho, eu tô assim. Você deve ter batido pra cabeça também, porque dessa distância aqui, você bateu foi tudo. Enfim, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que mundo é isso. Tem uma porta aqui, né? Espero que não seja nenhum reino, nada do tipo. Muito perigoso, né? Eu quero uma coisa bem calma dessa vez. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase será esse mundo aqui? Quase será? Descobre, descobre. Descobre a porta. Ah, caraca, parece até um cinema isso aqui, né? Caraca, isso aqui é um cinema, é isso mesmo? É um cinema, é? É um cinema, sabia não? Caraca, é mesmo? Sabia não? É um cinema. Caraca, tá mostrando um filme. Cara, que filme é esse aqui? Nossa, é filme de romance, é filme de namoro, né? Eu não sei, eu acho que é, não sei. Ah, eu amo esse tipo de filme, eu amo porque aí eu aprendo mais a conquistar as meninas, eu vou ter sempre... Aprende, mas nunca é aplicado isso, só aprende, né? Ah, isso aqui é o meu filho, eu namorei com a Paul já. Ah, com a Paul. Quase que eu namoro com a Barbie também. Namora com ninguém, todo mundo sabe que eu namoro com ninguém. Eu namorei também com a Cinderela, com o Motiviceira que eu bejei já. Só no sonho dele, né, galera? Só no sonho dele, né? Porque ele fica pensando, imaginando que tá namorando, mas não tá namorando coisa nenhuma. Ah, é só quem faz a rua aí. Pega ninguém. Chega até, tá até com sapinha nessa língua aí. Ah, que fala, que fala. Ai, ai, viu? Não sou você não, meu filho, não sou você não. Você tá indo pra onde? Eu tô vendo se tem comida mais por aqui. Comida? Uuuuuh, meu Deus. O que foi? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ah, batata é fita. Ah, isso é um mundo dos sonhos mesmo. Mashmallow. Ah, que isso é um mundo do meu sonho. Ah, é um bugue. Ah, é um bugue. Calma, calma, tá bom, tá bom. Isso aqui, não sei nem se eu vou comer tudo aqui. Deixa eu botar alguns coisas aqui que eu peguei muito. Ah, isso eu peguei isso aqui. Ah, é muito. Caralho, tem até mashmallow. Eu peguei pouco só, eu peguei só, veja o que eu peguei. Peguei um hambúrguer, peguei um chocolate, um cheddar, um sorvete, uma batatinha. Uma frita, uma torta e uma cereja. Eu peguei só isso. Porque você pegou tudo, né, velho? Peguei tudo de você. Ah, cara, tá tudo comigo. Você pegou quase o baú todo ali de coisa. Tome, vá, toma algumas coisas lá. Tome um hambúrguer. Tome o seu panqueca, chocolate. Tome o seu sanduíche e queijo. Tem salsicha? Salsicha tem lá no baú. Não peguei não. Tem um salsichão lá pra você. Deixa eu ver. Caraca, salsicha. Ah, você é frita, eu quero. Tome pizza, tome pizza. Agora eu me identifiquei. Agora eu fiquei feliz. Então pode até ficar levado com o seu sanduíche aí. Tem marshmallow pra você, se quiser marshmallow aí. Eu quando fico com a salsicha, meu filho, não quero saber mais nada. Pode ficar com essas coisas aí. Caraca, olha aí. Comer um refrigerantezinho, um hambúrguer, um sorvetezinho, uma pizza, batatinha frita e marshmallow. Me fale se isso é a melhor coisa pra se levar num cinema. É a melhor coisa, cara. Ainda mais assistindo um filminho, de boa, comendo isso tudo. Ai, só pode ser um sonho. E um cinema inteiramente nosso. Isso é demais. Não sei, Zinho. Ah, Igor. O que foi que aconteceu com ele? Oxi, Igor. Oi, 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 oi. Eu tô passando mal. Aquela salsichona não me fez bem, não. Eu falei, eu falei. Você não para de comer, rapaz. Não para de comer, não esperar. Tem que comer, tem que ter umas pausas, né? Não comer nem voltar tudo na boca, não. Que salsicha grande aquela, caraca. E salsicha faz mal. Você não viu que tá com carne de papelão agora? Foi isso que fez mal, foi isso, certeza. Será? Vai na usura, vai na usura de comer as coisas com papelão aí. Meu Deus, ai. Toma uma aguinha aqui pra ficar melhor. Toma um refrigerante, ó. Toma um refrigerante. Aqui é refrigerante, toma água que limpa mais o estômago. Vamos ver que é a aguinha. É, água que vai melhorar a coisa. Ah, vai tomar uma água, toma água. Toma uma água, toma uma água. Então vamos lá, vamos ver que mundo é esse aqui. Que ele deve estar doido pra ver que mundo é esse aqui. Será que eles já adivinharam? É o mundo do cinema, né? É o mundo do cinema. Você já viu aqui. Com cinema e comida, principalmente. Deixa eu botar algumas coisas aqui, que eu não vou cozinhar e comer tudo, né? Que eu não vou ficar na usura. E caraca, olha isso, Císio. O quê? Aqui tem um chocolate também. Ah, cara, esse baú tem tudo. Esse baú tem tudo. Gostei muito aqui. Ah, toma um pouquinho cheio. E, sim, é... Esse filme é de que mesmo que eu nem sei. Císio. Oi. Císio. Oi. Não tá sozinho não, Císio. Hã? Tem duas pessoas ali embaixo. Quem? Eu não consigo ver o nome direito. Quem? Eu não consigo ver não o nome direito. Perguntou. Ah! Olha a minha cara. Olha a minha cara pra essa piadinha horrível. Não, eu... Que piada. Parece minha avó falando piada. Parece minha avó horrível horrível. É, mas ele parece o meu e uma menina ali. É, não sei não. Eu acho que pode ser menina. Menina, se ela tá de costas, não vai ser pequena. Ah, caraca, parece uma menina bonita. Não, eu vou descer lá pra namorada. Ah, namorada. Tá acompanhando. Ela deve ser a minha namorada... Deve ser uma namorada perfeita, ela. Ah, pra você todo mundo é perfeito. Pra você todas as meninas são perfeitas. Ah, e quando chegar lá com o meu salsichão, ela não vai resistir ao tamanho da minha salsicha. Hein, que ser iludido. Iludido. Vamos descer pra ver quem é esse pessoal. Parece que ele tá sozinha nesse mundo. Ela vai conhecer a minha salsicha agora. É, é, eu nem ia conhecer salsicha não. Porque joga esse negócio aí. Vamos descer aqui pra falar com ela. Vamos descer aqui pra falar com ela. Iludido. Iludido. Caraca, que lugar é esse? Taca no Drácula. Que lugar é esse? Ele quer comer sua salsicha. Ele quer comer sua salsicha. Ele quer comer sua salsicha. Taca a salsicha nele. Ninguém vai conhecer a minha salsicha. Taca a salsicha nele. Taca a salsicha nele. Eu não sabia que minha salsicha causava esses estragos em todo mundo, não. Taca a salsicha nele. O problema é que ele tá lá embaixo. Taca a salsicha nele, vai. Ai, tá certo. Caraca. Caraca, me fez salsicha. Eita, cara. Pronto, pronto. Matei. Espantei. Quebrou o mundo todinho aqui. Vambora, vambora. Pelo céu, vambora, vambora. Vambora, vambora. Ô, menina, menina, menina. Vai debaixo, vai debaixo. Vai debaixo. Vai debaixo. Vai debaixo. Vai debaixo. Você vai assim, chegando assim do nada. Isso aqui é um cinema. O cinema pode fazer zoada, se você não sabe. É você que tá fazendo zoada. Não sei eu não, filho. Só fala debaixo aí. Antes que a gente se expulsa. Olha, tô indo pra mim, tô vendo. Linda, bonitinha, garota, linda. Ligo. Oi. Caraca. Ela tá parecendo aquela menina da série do Authentic Games, a namorada perfeita. Ela não tá parecendo. Ela é a namorada perfeita. Ai, meu Deus. Sabia que ela era a namorada perfeita. Não, você encontrou a namorada perfeita, minha filha. Não, não, filho. Não é pra você a namorada perfeita. É a namorada de Authentic, ela. Não é você, não. Ela era até me conhecer, né? Porque ela me conheceu. Ela tá nem pra você. E aí, Authentic, beleza, cara? Não, não, não. Esse carinha aqui é show de bola, cara. Esse carinha aqui é show de bola. E esse jovem acabou conhecendo o Authentic, mas para de querer ficar paquerando ele. Ela, ele não, ela, né? Vai ficar paquerando ela. Ah, joga. Eu não tô querendo que você tá falando isso pra mim. O rei das paqueras. Né? Mas, cara, você tem que amenizar um pouco, né? Não, Authentic. A menina vai chorar aí. Não chorar Authentic aí, ó. Vai ficar querendo paquerar os outros aqui. Não pode nem paquerar mais em paz, misericórdia. Claro que não pode, né? Seu tarado. Pode ver uma menina. Ah, foi uma menina. Você não tá uma paquerazinha aqui, peraí, peraí. E aí, o Júlia, Júlia. É Júlia o nome dela, é? Como é o nome dela? Ah, seu nome dela? É o nome maior que eu fiz. E aí, tem um baú ali em cima. Vamos ver o que tem aqui, ó. Esse baú. Eu tenho 10 meninos que a gente tá aqui. A gente já... A gente não pode ficar muito tempo, não. Esqueceu. A gente tem que procurar um lugar pra casa. Nossa, misericórdia. Eu amo meter com esse mundo do Authentic. Nossa, o mundo do Authentic tem a namorada perfeita. Você sabia que o Authentic joga Roblox também, né? É, ele deixou um tempinho de jogar pra vir pra cá, pra assistir um filminho, né? A gente tem que sair de casa também, né? Tem que ir fazendo as coisinhas. A gente tá gravando o vídeo, não. A gente tá curtindo a namorada hoje, né? Será que o pessoal que tá assistindo esse vídeo agora já assistiu essa série dele, Namorada Perfeita? Será que eles já assistiram? Caraca. Então, quem assiste, deixa aqui nos comentários, né, Cizinho? É, quem assiste essa série Namorada Perfeita, deixa nos comentários, viu, galera? Deixa nos comentários. Se você estivesse nessa série, você teria roubado a namorada dele, tenho certeza. É, eu teria roubado, porque ela é muito bonita. É, realmente. Então, vamos lá. Ah, vamos procurar. A Bússola tá dizendo que tá indo por aqui. Nosso porta vai te volta pra casa, aí. Vamos lá, vamos lá. Saída de emergência. Valeu, Tento, Kay. Eu achei que nosso porta tá por aqui. Valeu, foi um prazer ter conhecido o seu mundo. Foi um prazer, foi um prazer. Tchau, valeu. Tchau. Bom filme. E, cara, o cara do cinema vai reclamar com a gente. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Bússola tá dizendo que é pra... Olha aqui. Aqui, o portal. Caraca, eu achei outro portal. Você achou não, nós achamos. A Bússola achou. Eu achei, comeu uma salsicha grande. É, só salsicha, só salsicha e nada. É a mesma coisa. Eu vou até levar ela pro outro mundo também, porque eu amei ela. Ah, é, é, é enorme, né? Você gosta de coisa grande assim, né? Ah, enfim, vamos embora. Eu gosto, meu filho, tudo mais grande. Por isso que eu gosto de coisas grandes, sim. Ai, ai, meu Deus, eu odeio. Então, vamos lá, vamos embora, né? Então, é isso aí, por isso que eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like maroto nesse vídeo. Se engano, não esqueça de deixar aquele like e deixar aquela salsicha também. Ô, aquela salsicha. Que salsicha, tá dormindo? Ô, deixa aquele like, né? 120 likes e também não esqueça de comentar a hashtag AuthenticGamers. É isso aí. E se inscreve no canal também, né? É muito importante. Pra não perder nenhum vídeo. A gente posta muitos vídeos por dia. Comenta aí a hashtag AuthenticGamers pra saber quem assistiu o vídeo até o final. É isso aí. Então, vamos deixar de conversa aí. E vamos lá, Cis, vamos lá, Cis. 1, 2, 3 e... Salsicha!